E aí galera, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café Comédia. No episódio de hoje, eu, Duda Mello e Léo iremos entrevistar a doutora Paula Monteiro, dermatologista, para bater um papinho sobre a residência médica de dermato. Estamos nessa segmento aí, nossos episódios com parceria com o Eu Médico Residente, falando um pouco sobre as residências e a dermatologia, esse ano inclusive, na CESPE, foi a mais concorrida. E vamos aí bater um papo sobre essa residência. Antes de começar o episódio, já siga aí a gente no canal, tanto siga também o arroba do Café Comédia e o Eu Médico Residente e curtam esse vídeo, tá certo? Olá doutora, muito obrigada por vir aqui e aceitar o convite. E o que agradeço a vocês, obrigada. Fala um pouco aí, como é que funciona a residência de dermatologia? Então, hoje em dia a residência de dermato é de acesso direto, porque há um tempo atrás era... Pré-requisito. Pré-requisito, né? Então, desde a minha época, acho que no meu ano, foi um ano antes, ela passou a ser de acesso direto. A residência são três anos de duração, o primeiro ano em clínica médica, né, em áreas de clínica médica, o segundo e terceiro ano que é diretamente, de fato, na dermatologia. Antigamente, então, tinha que se fazer dois anos de clínica médica, pra depois fazer novamente a prova e dava uma duração de dois anos também? Dois anos. Mas ainda existem as especializações que continuam nesse esquema. Então, tipo, se é ideia aqui, pelo menos aqui em Recife também, né, então o médico faz os dois anos de clínica médica como pré-requisito e aí depois entra na residência. Mas a residência médica é de acesso direto e essa duração de três anos. Certo. E em relação à residência, esse primeiro ano, clínica médica, não roda em nenhuma área em relação à dermatologia, só realmente tudo que se rodaria na clínica médica se roda nesse primeiro ano? Em um menor período, né, em menos áreas, né, na verdade. Então, nada a ver com que você nem pisa na dermatologia, residência de dermatologia, mas não pisa na dermatologia no primeiro ano. Então, a gente roda em áreas que têm associação, algumas doenças relacionadas com a dermatologia, né, pra ter essa visão mais global. Então, a gente roda na emergência de clínica médica mesmo, roda na enfermaria de clínica médica, roda em reumato, que tem muitas lesões de pele associada, roda em endócrino e roda em infectos parasitários, né, infectos contagiosos na DIP, né. Então, esse ano nada a ver com a dermato. Aí no segundo ano é que a gente entra definitivamente na dermato, durante o primeiro ano, pelo menos no hospital das clínicas, porque isso varia um pouco de residência pra residência, a gente fica focado mais na dermatologia clínica e dá uma pincelada ali em dermatologia cirúrgica. E o terceiro ano aí que entra a cosmiatria, propriamente dita, e entra mais a dermatologia cirúrgica. E continua a dermatologia clínica. Então, são essa visão completa, esses três anos. E essa divisão é independente do serviço ou cada serviço tem a sua? Então, aí tem serviço, quando a gente conversa com outras pessoas de outros serviços, alguns serviços, já desde o segundo ano, já vê a parte de cosmiatria, já tem o ambulatório de cosmiatria. No hospital das clínicas era assim. Na minha época, eu rodei também um pouco no Oswaldo Cruz. Então, no Oswaldo, já começa alguma coisa no segundo ano, né, mas tem mais essa divisão. Não é também todo o tempo só na cosmiatria, né, porque de vez em quando as pessoas ficam com essa dúvida, o enfoque principal até no hospital das clínicas é na dermatologia clínica, sabe? Tanto que no terceiro ano a gente continua tendo dermatologia clínica, mas começa a cosmiatria e começa a dermatologia cirúrgica. Mas o ano de clínica médica em todos é unânime. Unânime. É, é um... Você é um residente de clínica médica. É um residente de clínica médica. Depois é que vai aperfeiçoando e vai... Acho que eu morrendo de vontade de ir lá pra dermatologia. Nada. Só passando em banho tchau. Nada. E a duração dos rodizes variam de acordo com a... Por exemplo, endóvino dura mais ou dura menos? O que dura mais é a clínica médica. É na enfermaria de clínica médica mesmo, né? Porque aí você vê as doenças associadas, entendeu? É o maior tempo. Eu acho que esse é um pré-requisito do MEC mesmo, sabe? Nessas outras você passa menos tempo. Um mês ou dois meses e você tem o opcional também. Na minha época eu fiz na USP, sabe? Aí você pode rodar em alguns outros cantos uns dois meses de opcional. E o dia a dia, então, nesse primeiro ano é um dia a dia de residente de clínica médica. É a mesma coisa. Pesado. Igual residente de clínica médica. Inclusive, a gente entra na escala de plantão da clínica médica, né? Então, dá igual um residente de clínica médica, apresenta os mesmos seminários, os mesmos clubes de revista, tudo. Só que a gente passa só três meses, né? Nas outras áreas fica um pouco mais deslocado, né? Não é igual um residente mesmo, não. Sabe? Porque, assim, os próprios residentes das áreas, já que são especialidades, tem mais atribuições, né? Mas, assim, a gente fica ali rodando numa carga horária meio parecida também. E continua dando os plantões. Certo. E no R2 e R3? Como é que é, assim, o dia a dia mesmo, assim? Varia de serviço pra serviço. Varia de serviço pra serviço. Já disse. Mas, assim, meio que no geralzão. É uma residência que eu diria, não é de carga horária muito intensa, mas, assim, é uma residência puxada, porque os assuntos da dermatologia são assuntos difíceis. O aprendizado é muito do olho, do teste. Então, tem que ter muita repetição, tem que ter muito... Então, a gente tem sempre seminário, a gente tem sempre clube de revista, entendeu? Tem muita visita, tem que dar suporte também aos próprios pacientes que estão internados. Então, é uma residência movimentada, entendeu? Hoje em dia, na minha época, a gente ainda dava plantão de clínica médica no R2 e no R3. Hoje em dia, eu acredito que só no R1. Foi uma mudança até na nossa época. Então, não tem plantão, né? Aí, tem esse lado bom. No Oswaldo Cruz, aqui, eles tinham o SPA, que é um serviço de pronto atendimento em dermato. Então, ainda assim, no R2 e R3, eles davam esse suporte lá no pronto atendimento, porque tem muito paciente, como lá, o serviço de infectos parasitários, né, da DIP, é um grande serviço, então, eles dão suporte a isso. Mas, o nosso é esse. Então, são todos os dias, tem escala normal, né? Mas, aí, é muito puxado nesse sentido de estudo, entendeu? É uma residência que exige... A carga teórica é muito alta. A carga teórica é muito alta, exatamente. E em relação, então, ao primeiro ano, é o ano mais puxado. Tem aquela carga horária, assim, chega cedinho pra evoluir paciente, sai, não tem hora pra sair, permanência tudinho. Exato. Final de semana também. Entra na escala normal. Na escola normal. Residência de clínica médica. Aí, no R2, dá aquela folguinha que... Já não tinha. Como, na minha época, a gente dava plantão de clínica médica no R2 e R3, a gente entrava na escala do final de semana. Aí, como eu disse, eu acho que isso mudou. Aí, não tem mais final de semana. A semana é uma residência mais do que ambulatorial, ou vai depender do serviço que você está? É mais ambulatorial, né? Porque, na verdade, a gente tem um serviço de cirurgia também, dentro da própria residência, né? Porque lá no Hospital das Clínicas, pelo menos, é uma casinha que tem tudo. Então, a gente tem a parte de cirurgia, né? Que é dentro do nosso próprio serviço, entendeu? Tem a parte de cosmetria, que é dentro do próprio serviço. E os ambulatórios é mais ambulatorial mesmo. E a gente dá o suporte, como eu falei, na verdade, na enfermaria dos pacientes que estão internados no hospital com alguma patologia dermatológica. Dando mais parecer, né? Mas aí a gente não entra em permanência nessa parte, mas não no segundo, terceiro ano. Agora, uma dúvida. A senhora comentou de emergência dermatológica, né? Que, por aqui, assim, pelo menos em Pernambuco... O que é que seria, né? É, assim, em Pernambuco, a gente tem poucas referências de emergência dermatológica, né? Mas, assim, no Brasil, é comum ter serviço de emergência dermatológica, não, né? Porque a gente chama, assim, serviço de pronto-atendimento. Mas você acredita que na residência era o melhor ambulatório que tinha? Porque, assim, muitas vezes aparece uma lesão de pele, você não tem tanta... Assim, o que é que a gente faz hoje em dia? Manda uma mensagem para um dermato, né? Você manda... Então, muitas vezes, uma foto. Então, esse serviço de pronto-atendimento é um serviço interessante, entendeu? Para não perder o time até da lesão. Então, no Hospital das Clínicas, a gente tinha um ambulatório de pronto-atendimento e a gente recebia muito paciente, inclusive do interior, entendeu? Era um ambulatório muito movimentado. E no Oswaldo Cruz tem esse próprio serviço de pronto-atendimento, né? Particular, hoje em dia, eu acho que tem um único serviço aqui, que é até de um professor do Oswaldo Cruz que tem. Mas, muitas vezes, eu sinto isso. Alguns pacientes ficam desesperados, mandando mensagem. Doutor, não tem como atender hoje. Existem as nossas... Porque não é uma urgência, né? Risco de vida. Mas tem muitas lesões. E existem, sim, também, algumas doenças graves de dermato que precisam desse atendimento. Mas esse paciente acaba entrando pela clínica médica. E aí é pedido para ser do dermato, né? Mas é um serviço. O serviço de pronto-atendimento, esse atendimento mais rápido, é interessante. A gente acaba tendo essa demanda, hoje em dia, pelo WhatsApp, na secretária, pedindo, por favor, me caixe, sabe? É algo interessante, né? Como é que foi o processo de escolha da dermato? Será que você quis dermato? Sempre quis dermato. Entrou na faculdade, eu vou ser dermatologista. Ou foi para a clínica e foi para a cirurgia? Aí foi misturando, foi tudo. Não, nunca clínica, nunca cirurgia. Na verdade, minha mãe é pediatra. E aí, eu sempre gostei de pediatria. A cadeira de pediatria do Hospital das Clínicas é muito bom da Federal. É uma cadeira, assim, de professores extremamente organizados. Tem muito seminário, entendeu? Era muito bom. Então, aí eu gostei muito da cadeira também, né? Tinha minha mãe. Minha irmã tinha acabado de se formar. Também fez pediatria. Então, eu tinha muita dúvida na pediatria. Quando eu me formei, eu fui para a UPA dando um plantão de pediatria. Eu nunca dei um plantão de adulto. Porque eu sempre gostei de criança. Eu nunca gostei da clínica do adulto, né? E aí, mas dermato era uma área que eu gostava. Porque, primeiro, que era uma área mais feminina. Eu achava, assim, feminina. Eu achava que eu podia fazer a parte de clínica. Mas tinha a parte da cosmiatria. Tinha a parte das pequenas cirurgias. E aí, eu tinha essa dúvida. Então, eu gostava ou não gostava. Ai, meu Deus. É uma especialidade que não dá tanto plantão. A gente sempre pensa por isso, né? Claro. Não tem plantão. Todo mundo pensa na qualidade de vida. Aí, eu disse, vou testar. Eu fiz. Qual foi o meu pensamento? Eu disse, veja só. Dermato é mais difícil de passar. Então, eu primeiro, logo que eu terminar a faculdade, eu fui segunda entrada, né? Então, eu terminei no meio do ano. Eu disse, eu acho que eu vou estudar mais, focar para dermato. Porque, se eu passar e não gostar da residência do dermato, fica mais fácil eu desistir de estudar para pediatria. Porque é uma residência que tem uma quantidade maior de vagas, né? Você acaba entrando com uma nota menor. A concorrência não é tão alta. A concorrência é menor. Aí, eu disse, então, eu vou fazer dermato. Se eu não gostar, eu largo. Aí, eu fiz. Assim, eu já tinha gostado na faculdade, né? Apesar que a cadeira de dermato é uma pincelada muito superficial do que é a dermatologia, mas eu já tinha gostado, né? Eu seguia alguns... Já tinha algum contato com o dermato antes, assim, de liga acadêmica? Alguma coisa? Ou nunca? Ambulatório, nada? Não, só teve o da faculdade que não era nenhuma cadeira tão... Sabe? Mas eu gostava. Eu sempre gostei, assim... Eu digo, porque, assim, eu gosto da estética, no sentido... Eu gosto de arquitetura. Eu sempre gostei disso. Então, acho que tudo isso tem muito a ver, né? Então, eu gostava da área. Eu disse... Por que não, né? Por que não? Agora, o plantão. A gente fica falando isso, que não tem plantão na área de vez em quando. Hoje em dia, até, se eu precisasse dar plantão, eu ia ter que dar plantão em outra área. A pessoa também tem que pensar nisso, né? Porque, enquanto você não puder largar dos seus plantões, você acaba dando plantão em outras áreas. É isso que a gente também tem que balancear, né? Porque quem faz o otorrino? O otorrino, você dá plantão na otorrino. É, é verdade. Eu, se eu não pudesse viver só do meu consultório... Teria que dar um plantão. Teria que dar plantão em clínica médica ou plantão em pediatria, em áreas que eu não estaria atualizada, né? Mas, ainda bem, deu certo. E, pronto. Já que a senhora comentou dessa questão de plantão, de consultório, durante a residência, assim, teria como elencar os serviços que você passa? Por exemplo, a gente já comentou aqui bastante já, mas, assim, só pra botar os pingos nos is, né? Assim, tem pequenas cirurgias... Na residência, né? Assim, na residência. No primeiro ano, como eu falei, emergência de clínica médica mesmo. Aí, depois você roda na enfermaria de clínica médica, endocrinologia, reumato e DIP, né? Na residência mesmo, é dividido em dermatologia clínica, né? Então, a gente tem os ambulatórios, o serviço de pronto-atendimento e tem os... Assim, de algumas doenças específicas. Então, tem o ambulatório de imunobiológicos, a gente tem o ambulatório de psoríase, um ambulatório de dermatologia infantil. Além disso, a gente tem os ambulatórios de dermatologia da cosmiatria, né? Então, na minha época, o que a gente fazia, além dos procedimentos que a gente fazia no próprio serviço, que existem algumas dificuldades, porque o nosso consumível, né? Os nossos produtos são mais caros, então, isso acaba dificultando a gente ter, no serviço público, alguns serviços públicos, a gente tem dificuldade de fazer isso, né? Algumas vezes, a gente ia pra clínica dos dermatórios, dos dermatórios, rodar lá. Pra ver a parte de laser, de tecnologia. Só um... A senhora pode explicar o que é cosmiatria? Porque pode ser que tem gente que não entenda. Ah, é a parte da dermatologia estética. Tudo que envolve a estética. A dermatologia estética, a gente chama de cosmiatria, né? Então, é mais ou menos isso. Então, a gente roda cirurgia no próprio serviço. No meu serviço, a gente tinha um cirurgião plástico, que nos dava o suporte, né? Alguns serviços, em São Paulo, no Rio, tem uma parte mais focada pra essa parte de cirurgia. Então, se o médico faz lá dermatologia e quer enveredar pra essa parte de cirurgia, existem, sim, alguns serviços que é mais focado, que faria um R4, uma subespecialização em cirurgia, sabe? E a parte de cosmiatria, que é a dermatologia estética, a gente faz nesses ambulatórios e nas clínicas dos próprios dermatos. A gente ia pra lá pra acompanhar essa parte de tecnologia, laser, né? Das máquinas. Em relação à... No caso da sua residência, teve alguma história marcante que a senhora se lembra, assim, que ficou marcada e que sempre retoma esse lembro que lembra? Eu tive uma paciente, uma criança, acho que uns 7, 8, 9 anos, por aí, que teve um caso bem difícil, que ia nas reuniões da dermatologia, são reuniões que vêm até médicos, dermatos antigos que foram no serviço, sabe? Pra gente discutir, porque vai lá naquele detalhe, vê uma lesão, aí, porque essa é assim, aí vêm, sabe, os professores, os super professores pra discutir. Então, o caso dessa paciente foi um caso de difícil diagnóstico, que era um caso raro, e aí chegou-se no diagnóstico no final, fez biópsia, fez imunistoquímica, fez isso, fez aquilo, a paciente ficou internada, era uma paciente que tinha uma destruição, assim, de membros, sabe? Lesões desfigurantes, que pegava aqui a parte centro facial do rostinho dela, uma crosta, uma família simples, aquela mãe batalhadora, sabe? Se internou, ficou lá, era uma paciente que eu acompanhei, a gente publicou o caso dela, que é um caso de hidroa vaciniforme, é um caso, eu só vi essa vez na vida, eu acredito que eu nunca nem vou ver, então, marca por isso, marca pela condição da paciente, né, pelo caso ser difícil, ela ficava fazendo debridamento das feridas, pelo pessoal da plástica, sabe? E no final ela faleceu, ainda, sabe? Porque existe também na dermatologia, acho que as pessoas também nem entendem muito isso, que a residência, a gente tem muitas doenças que tem um comprometimento, né, da parte clínica até do paciente, né? É que a gente só associa realmente à parte estética, né? É, não é. E a residência, especialmente, não é. Na residência, porque a gente atende muita gente do interior, são doenças que eu tô dizendo a você, hoje em dia eu não vejo, mas lá na residência é empolgante, porque são doenças raras que a gente só vê no livro, é o dia-a-dia, assim, da residência, né? Não é o dia-a-dia do consultório da vida particular hoje em dia, mas na residência tem esses casos, assim, sabe? Essa paciente me marcou muito. E saindo um pouco agora da residência, falando sobre a sub, quais são as subspecialidades que existem na dermatologia? Existe subspecialidade? Credenciada pelo MEC, nenhuma. Tipo, quando a gente se forma em dermato, a gente tá apto a atuar nas três áreas, né? Na clínica, na cirurgia e na parte estética. Porém, existem alguns serviços lá nos hospitais das clínicas, tem o R4 de rancenologia, né? Alguns serviços, como eu falei, tem na parte de cirurgia, entendeu? Tem, tipo, na USP, tem o de cosmetria. Mas você não pode se dizer subespecialista, não existe. Mas é uma prova que você faz após acabar? São provas, né? Alguns serviços prova, né? O lá no HC era prova. Nas hospitais clínicas daqui, né? Esse de São Paulo tem uns que dura ação de um ano, né? E a prova também. Na USP também tem. Mas não pode se dizer, né? Botar no seu carimbo. Rancenologista, não existe. É dermatologia, tá? Dermatologista. Entendi. E atua em todas as áreas. Pode ser um enfoque, né? Exato. De seu dia a dia. Uma área de atuação. De atuação. Mas não se dizer, né? Exato. Cosmiatra ou... Não, pois é. E falando até nisso, que a Duda comentou agora, porque a Dermato, hoje em dia, é uma especialidade que está sendo muito invadida, né? Assim, muito... Assim, muito visada, né? Até por gente que não são da especialidade médica, né? Então, como é que é o mercado de trabalho? Como é que é... Como é que lidar? Como é que os dermatôs lidam com isso, né? Muita gente já fala assim, Ah, pra que não fazer dermatologia de si? Tem várias pessoas que fazem... Todo mundo faz o que eu posso fazer. Realmente existe essa dificuldade no mercado de trabalho por conta dessa... Hoje em dia, eu posso dizer que é um mercado muito competitivo. Exatamente. Porque teve uma invasão, né? Que foi aceita... Tipo assim, o próprio conselho dessas outras áreas da saúde aceitaram. Então, na verdade, a gente não pode dizer nem que é um erro, né? Não é um erro. Mas assim, houve essa invasão diária, né? Dessas outras áreas da saúde. E isso aumentou a competitividade, né? E de vez em quando é uma competição difícil. Porque algumas coisas que o nosso próprio conselho não deixa, o deles permite. Tipo, a gente não pode postar o nosso antes e depois, o nosso trabalho. E o conselho deles permite. Então, isso acaba que algum tipo de paciente que tá procurando isso, hoje em dia, tipo, na internet, vai gostar. Vai querer... A rede social, hoje em dia, é tudo, né? Então, ele vai... Pô, esse aqui mostrou esse resultado. Aquela médica nem mostra, entendeu? Então, a gente tem uma competição difícil. Mas eu acho que, assim, pra quem tá pensando em dermata, eu acho assim, é uma especialidade muito boa, certo? Então, a gente tem essas três áreas de atuação. Nós somos médicos. Então, a gente tem que continuar assim. A gente tem um perfil de conhecimento importante. E a gente tem ainda, cativa esse público, entendeu? Que quer fazer com o médico. Pelo grau de conhecimento, pelo grau de estudo, pelo grau de comprometimento, entendeu? Da ética que a gente tem na nossa especialidade. Então, acho que isso nos diferencia, entendeu? Então, o que eu digo pra uma pessoa que quer fazer dermato, eu, eu, minha opinião, é muito mais de você fazer uma residência mesmo e tratar a pele do paciente de uma forma geral do que você ser somente um injetor. Porque aí você se iguala a outras pessoas. Imagina você chegar a um paciente com câncer de pele e você tá lá injetando botox e preenchimento e não tratar o câncer de pele dele, entendeu? Eu acho que não tá correto. Então, entender que, tipo, o paciente tem um escurecimento, aliás, vem reclamando daquela mancha, você fazer um laser, mas aquilo ser secundário a alguma condição clínica que ele tem. Então, nós somos médicos. Essa abordagem geral é mais importante. Exatamente. Então, entendeu? Até a condição com o psicológico. Porque, algumas vezes, várias doenças dermatológicas é por causa de alguma coisa psicológica. E você tratar, tipo, o paciente tá lá triste numa depressão, você injeta um preenchimento, alguma coisa nele. O paciente tá achando que vai conseguir alguma coisa com isso. Então, se você não tem essa sensibilidade, você não tem esse conhecimento, você acaba fazendo procedimentos errados em um paciente que não vai ficar satisfeito. Então, é uma visão de um paciente. E nós somos médicos, a gente trata o envelhecimento, entendeu? A gente tá embelezando, mas pensando no envelhecimento, estudando e dando segurança. Porque, muitas vezes, essa invasão de especialidade, essas pessoas não fazem residência, não tem treinamento adequado. E aí, acaba dando os problemas, né? Entra aí os efeitos colaterais e até mesmo os problemas que acabam voltando pro médico, né? E em relação, não a essas outras áreas, mas então, a residência... Não residência, mas existem as pós, as especializações em dermatologia. Essas residências são credenciadas? Existe a que não são, as que são? Como é que funciona? Então, a residência, quando você se forma, você já é especialista, né? A gente ainda faz o TED, né? Que é o título de especialista em dermatologia, mas você já pode, ao se formar, se dizer especialista. E já atuar, independente de... O A, existem especializações que são... Tem a mesma carga horária, inclusive, tipo aqui em Recife, no IMIP, eles têm uma especialização que é semelhante, tem carga horária de três anos, semelhante à nossa. Existe no CDE, que você, na verdade, faz dois anos de clínica médica antes e faz no CDE. Mesma, também é especialista. Então, existem essas especializações. Porém, existe, como você está dizendo aí, cursos de final de semana, duração de uma semana, uma vez no mês, estes, esses cursos, né? Não são credenciados pelo MEC. Então, essas pessoas que optam por essa área, eles têm que atuar seis anos, né? Depois desses cursos, ainda atuar na área de dermata e comprovar essa atuação durante seis anos para se dizer especialista. Eu acho que o caminho da residência, eu repito a dizer, é o caminho mais correto, né? Que você vai aprender a pele de uma forma geral e vai ter mais segurança, vai ter estudo, né? Porque não é só um final de semana. A gente estuda as doenças, a gente avalia estudos, resultados, para a gente poder fazer aquilo no nosso paciente, né? E os procedimentos, que é essa parte de cosmiatria, né? Que é mais invadida, todos eles têm risco. Então, a gente tem que dar segurança ao nosso paciente, o máximo que a gente puder. E também, como é que... Eu me formei em dermatólogo, sou dermatologista agora. O que é que eu faço? Como é que é o meu dia a dia? Assim, a rotina. Como é que é o meu dia a dia agora? Me formei em dermata, peguei meu título, vou fazer o quê agora? Como é que geralmente é essa trajetória, né? No início, geralmente, a gente trabalha nas clínicas de outros dermatos. Então, aqui em Recife, tem grandes clínicas de dermata, você começa atuando ali. Aí você vai pegando mão, né? Porque você trabalha junto com outros dermatos. Tem lá o dermato que é o clínico, o dono da clínica, então você tira dúvida, entendeu? E você vai ganhando ali sua clientela, entendeu? Se diferenciando, estudando ainda, fazendo porque a gente se forma na residência, mas ainda assim, precisa fazer outros cursos quando se forma, né? Vai fazendo os cursos, vai aprendendo, vai trabalhando ali em outras clínicas. Aí chega o momento, geralmente, neste início, ainda se faz necessário dar plantão em outras áreas. Então, ou você dá plantão em clínica médica, ou dá plantão em pediatria, e vai atuando. Depois, você vai ganhando a sua clientela e aí você parte para abrir o seu próprio consultório, né? Então, muita gente ainda dá plantão em outras áreas, né? Mas, com a dermato, você consegue atuar só com a dermato, né? Porque você pode atuar nas três áreas. E não existe plantão de dermato. Não existe plantão de dermato. Tem que dizer. É puramente ambulatorial, consulta. Não, ambulatorial. Existem alguns dermatos que dão pareceres em alguns hospitais, entendeu? Mas, o dia a dia da dermato é ambulatorial. Agora sim, tem alguns dermatos que gostam da dermatologia cirúrgica. E aí, fazem grandes cirurgias. Então, pode ter uma vivência de bloco cirúrgico. Porque você pode fazer grandes cirurgias de retalhos, né? Então, tem dermato que opera blefaroplastia, porque também pode ser uma área de atuação, entendeu? Então, existe, não muito em Recife, mas essa segmentação em São Paulo, Rio, de dermatos que são cirurgiões dermatológicos. E aí, depois você faz um treinamento maior e pode atuar em bloco cirúrgico, se você gosta também, entendeu? Mas tratando aí mais os cânceres de pele, entendeu? Fazendo, rodando retalhos, grandes retalhos. E aí, faz uma parte estética também, né? Porque a gente pode complementar também o nosso próprio resultado da parte estética com pequenas cirurgias. Também pode. Mas, a grande maioria é ambulatorial. Em relação ao perfil do paciente, majoritariamente, realmente, o perfil mais de cosmetria. ou não? Eu não sei, porque é o meu consultório, né? Mas, assim, eu tenho lá na clínica uma outra dermatologia que atende também plano de saúde, que atende mais a parte clínica, entendeu? Ela gosta muito de unha, então chega cirurgia de unha. Tem essa parte, mas, assim, dizer que as doenças mais raras ou as mais, assim, diferentes chegam no consultório, não, né? Chega mais essa parte de cosmetria, né? Inclusive, assim, nas doenças, né? Acne, melasma, mancha, queda de cabelo, entendeu? Chega mais isso no nosso dia a dia de consultório. Em relação aos planos de saúde, vai, realmente, seria vantajoso no início você já fazer, entrar nos planos de saúde ou não? É mais ficar na parte do particular mesmo? Eu acho que é uma escolha difícil. Hoje em dia, tem pessoas, na minha época, eu achei que valeu muito a pena, E eu ainda atendo alguns planos de saúde pra poder ficar conhecida, né? até algumas vezes algum paciente que é amigo, ah, eu quero ir na consulta pelo plano de saúde, aí você, né, faz isso. Então, acho que no início, como tem essa grande concorrência, acho que vale a pena. Mas hoje, existe um perfil dos dermatologos mais novos que estão se formando de começar só no consultório particular. E é difícil iniciar no consultório particular? É difícil, aí vem a parte do marketing que hoje é essencial, entendeu? Porque quando a gente se formava, só precisava ser bom, né? Estudar, ter feito uma boa residência, hoje em dia, você além disso, você tem que ter um excelente marketing, entendeu? Porque hoje em dia a gente vê até a inversão, algumas vezes a pessoa não é nem um bom profissional, tem um bom marketing, tem mais paciente do que aquele que é bem formado, né? Mas então, eu acho que começar, vai começar devagar, né? Se você quer já atuar nisso, mas assim, se você investe num bom Instagram, numa boa rede social, você vai captar, sim, paciente, entendeu? E dá pra, eu conheço algumas dermatologias mais novas do que eu que só atendem em particular. E assim, já um pouco da minha geração que hoje em dia já atende, sabe? Só particular. É o melhor caminho. Agora não é o mais fácil, né? Mas se você se manter firme nisso, acho que dá certo, sabe? Tem muita gente que tem ficado assim, tem dado muito certo. E falando em oportunidades de trabalho, existem equipes de dermato? Existem essas grandes clínicas. As grandes clínicas, As grandes clínicas, entendeu? E quase sempre, tipo, lá na minha clínica, temos eu e uma sócia, trabalham a dermato também, que foi minha residente, né? Então ela tá crescendo lá com a gente, mas tem grandes no shopping que trabalham dermatos mesmo, né? geralmente os professores vão absorvendo, entendeu? Assim, sempre que a gente faz uma residência, a gente já, na minha época, Emmanuel França, todo mundo se formava, ia trabalhar com Emmanuel França, mas hoje em dia, quase sempre os staffs tem uma clínica que se forma, trabalha lá. Sabe? Já é absorvido, não tem tanta dificuldade de, assim, me formei agora, vou fazer o quê? Vou dar só plantão? Não tem muito isso, sabe? Não fica meio solto, né? Não fica. No início você vai ganhar menos, trabalhando pra outra pessoa, porque você vai dar um percentual do seu trabalho, entendeu? Mas tem a garantia de ter lá clínica, toda vez uma clínica bem formada, Já tem toda a gente... Bem equipada, estruturada, exatamente. Paciente. Paciente. Não tem muito isso, de se formar em dermato e ficar só atuando em outras áreas, não. É incomum, sabe? Me formei em dermato, mas só dou plantão em clínica médica, não. Seria mais um complemento, né? Um complemento, no início. Uns aninhos aí, listada pra poder sobrar o dermato, mas dá. Em relação à remuneração, como é remuneração? Um complemento, né? É, um complemento. Precisa mesmo desse complemento? Não precisa. Eu acho que lá no início, ganha uns quatro, seis mil, entendeu? Aí você vai e compra, veja a realidade, vou até me desculpar aqui, porque isso é a realidade da medicina, né? De vez em quando a gente fala isso, pode ser até um insulto às pessoas de outras áreas, né? Então, na medicina, ganha ali uns quatro, cinco mil, e aí você complementa com os plantões, entendeu? Certo. Se depois você tá lá, só dando, só na dermato, acho que pode se ganhar tipo uns quarenta, cinquenta mil, entendeu? Principalmente se o foco for mais a parte de estética, né? Porque é o que remunera melhor. Porque até pelo procedimento em si, né? O procedimento em si. Ele costuma ser mais, né? Cirurgiões dermatológicas também ganham muito mais. Existem também os dermatólogos empreendedores, que são aqueles que são donos das grandes clínicas. Aí já é outro patamar, porque você além de trabalhar, fazer o seu, você tem várias outras pessoas trabalhando pra você. Então, além disso, tem o laser, que quem opera são as fisioterapeutas, entendeu? Então, passa a ser um empresário, né? Então, na dermatologia também tem isso. Se for um objetivo... Uma delas perguntas... É possível empreender na dermatologia? Aí tem que ser perfil, né? Mas se dá, dá demais. Porque você pode abrir uma clínica, né? Capacitar a clínica, botar, assim, né? Convidar outros profissionais pra fazer essa equipe multidisciplinar, né? Pegar auxiliar de enfermagem, pegar fisioterapeuta pra fazer a parte de limpeza de pele também, né? A parte de drenagem, a parte... Hoje em dia tem crescido muita parte corporal, porque aí vem muitas máquinas. E aí você bota fisioterapeuta também na sua equipe, entendeu? Bota outras dermatologias. Algumas vezes, o dono da clínica faz só a parte de injetáveis, né? O botox, o preenchimento, o bicho estimulador. Mas quem opera a máquina, quem faz a parte da tecnologia, é um a outro dermato, né? Então, dá pra empreender. Dá sim. Quanto à questão ainda de remuneração, né? Como é uma questão, uma especialidade muito ambulatorial, também tem a questão, né? Das consultas, né? Assim, quanto cada consulta vale? Porque, assim, é uma pergunta meio difícil, mas, assim, é o que o pessoal quer saber, né? Assim, a pessoa não tem nem ideia. Eu acho que para o mercado de Recife, é diferente. Se for São Paulo, é outra realidade. Pronto. Para o mercado... Os dois. Eu acho que o mercado de Recife, tipo, você iniciando uma consulta de 250, 300 reais, entendeu? Porque acaba sendo uma consulta mais rápida, né? Nossa consulta, de vez em quando, é uma consulta mais rápida, né? Se for só uma doença, você... Como é o nosso olhar que é treinado, né? Mas, assim, também cabe investigar, conversar, né? Mas é uns 250, 300 reais. Depois, um segundo patamar, quando você já... Está mais estabelecido. Mais estabelecido, tem mais experiência, uns 400, 500 reais, é mais ou menos por aí. São Paulo, é outra realidade, né? 800, 900 reais, mil reais uma consulta, né? Fora os empreendedores, como a gente já comentou, porque ele pode oferecer até um pacote completo de... Exato. Para quem quer dermato, tem uma dermato, ela é de Maringá, acho que ela se formou um ano antes de mim, chama Rita Capelato. Rita tem uma clínica gigantesca, acho que é 450 metros a clínica dela. A consulta dela, porque eu já fiz um curso com ela, falando dessa parte de gestão e marketing, porque é muito... A parte do dermato, tem que ter muito essa parte de gestão e marketing, que você também, quem está querendo fazer, você tem que ter essa noção. Tem que ter essa noção. Tem que estar inserido no mercado digital, não tem como você querer fazer um low profile. Não dá. Dá, não é que não dá. Dá se você quiser só a parte clínica. E aí dá, entendeu? Porque, né, a gente tem aqui um exemplo, doutor Walter Cosminski, que é o melhor dermato de patologia do Recife, que ele dirá do Brasil, e ele não tem marketing zero. Agora, todo mundo que tem uma doença grave, ou que não sabe o que é, vai pra ele. Ele atende, inclusive, pacientes indicados pelos próprios dermatos, que ficam com dúvida. Porque como acaba não sendo o nosso dia-a-dia, o nosso consultório não chega tanto, você acaba algumas vezes ficando com alguma dúvida e pede uma segunda opinião dele. Então, se você quer essa parte clínica, se seu desejo, mais essa parte clínica, dá sim pra não ser esse dermato. Mas pra quem quer a parte estética, né? Quem quer ter a parte estética, tem que se ligar. Assim, é até, de vez em quando, é descomportável pra gente, mas assim, tem que investir no marketing, entendeu? E não é só um marketing de empresa, né? O paciente quer ver você. É um marketing pra um pessoal também. Pessoal. É um pouco da sua... Imagem, né? Imagem, um pouco da sua vida. É isso que um pouco aproxima. Eu tenho duas filhas. Minas, no início, eu morria de rir, porque eu chegava assim, doutora, elas são tão lindas. Eu, quem são elas? São minhas filhas, entendeu? É isso que aproxima. De vez em quando, é isso que o paciente, sabe, tem uma ligação com você e vai lá na sua clínica te conhecer. Ah, eu só te conhecia no Instagram, não sei o que, entendeu? Não é todos os pacientes. Mas eu acho que o boca a boca ainda é muito importante. Então, não é só o marketing também. Por isso que eu digo assim, a sua qualidade, além da sua qualidade de formação, que é essencial, o marketing pessoal, hoje em dia, é algo essencial. E em relação, não só ao marketing digital, mas você também percebe que em relação, tipo assim, consultório e tudo isso, influencia também. Sim, e o networking, viu? Porque você tá nos cantos, ainda tem isso, porque você tá nos cantos, você, né, mostrar o que você faz. O networking na dermatologia é outra coisa que é muito importante. Porque de vez em quando, a médica também, a dermatologia é muito bem formada, super bem preparada, mas ela, tipo, não circula em alguns cantos que você pode, né, conhecer pacientes, também acaba dificultando, sabe? Então, essa parte, é o marketing pessoal, como você tá falando aí, né? Que é uma coisa, hoje em dia, necessária. É verdade. Mas, a formação é essencial, viu? Meu Deus, pra não ficar, né, a pessoa achando, porque não é só o marketing, aí vai lá e faz uma besteira no paciente, entendeu? Eu acho que a formação é número um. Aí, segundo, vem o marketing, hoje em dia, que é diferente da minha época, não era tão assim, mas hoje em dia é total. E, agora, uma pergunta. Se, tá lá na rua, muitos carros, muito tudo, e, tivesse um outdoor, bem grande, o que, o que, se fosse, você escolher uma frase, o que a senhora colocaria nele? Doutora Paula Monteiro, tem que colocar uma frase num outdoor, o que é que colocaria? Milhões de pessoas verem. Autoestima, é antes de mais nada, bem-estar. porque a gente não trata, não é só que a gente tá tratando uma ruga, a gente tá tratando um paciente, é autoestima. E autoestima é saúde, entendeu? Quando a gente entende isso, a gente, porque de vez em quando, alguns próprios dermatos mais antigos querem diminuir a nossa área de atuação, e não é isso, entendeu? A gente tá tratando ali um paciente, da minha frente tem um paciente, e naquela doença, aquele desejo dele, vem a associação de várias outras coisas, de tratar a autoestima do paciente, é tão importante quanto tratar uma doença. Saúde mental, né? Saúde mental, então, e a gente até, de vez em quando, notar que, a gente não vai melhorar a autoestima desse paciente também com isso, se o objetivo secundário é outro, a gente negar um procedimento, entendeu? Porque é um paciente que pode achar que quando fizer aquilo, vai conseguir um emprego, e ele não consegue, ele vem reclamar com você, mesmo procedimento estando maravilhoso. Então, a gente tem que, é tratamento de um paciente, entendeu? É mais ou menos por aí. Então, a autoestima, antes de mais nada, bem-estar e saúde. É muito importante nos dias de hoje, que a saúde mental é tão importante, né? Mídias sociais aí, tá aí, e realmente é uma coisa muito importante. E aí, vamos ao Biscoito da Semana, pra quem não sabe, e pra, explicando pra senhora também, é uma dica que a gente dá aqui, é, só pode ser qualquer coisa, uma série, um livro, uma música, um hobby, qualquer coisa, que seja interessante, que a senhora quer compartilhar com o pessoal. Eu quis ainda falar pela Dermato mesmo, acho que, pra quem está pensando em fazer Dermato, um livro bem interessante, é Um Olhar Sobre a Beleza, foi um livro escrito por uma Dermato sensacional, do Rio, Denise Bacelos. Até quem tá querendo aí, pode seguir o Instagram dela, Denise Bacelos, ela tem essa visão holística da Dermato, entendeu? Não é só, a cosmiatrina é só a ruguinha, é o paciente, sabe? É tratar o paciente de uma forma geral, e ela é maravilhosa. Então, ela fala muito assim, da qualidade de vida, tipo assim, a gente pode não melhorar essa ruga agora, mas entenda o seu envelhecimento lá no futuro, porque de vez em quando o paciente exige muito da gente, ah, eu vi aquela, aquela boca ficou assim, mas não é isso, ou sei lá, aquela mulher, entendeu? A gente não, a gente tá aqui construindo, como você vai envelhecer e ficar melhor, o seu embelezamento, entendeu? Então, é uma coisa, não é o agora, é lá no futuro, é como você se olhar daqui pra frente, você vai estar muito melhor do que se você não fizer nenhuma intervenção. Claro que isso, se valer pro paciente, né? É porque a gente é muito imediatista, né? Todo mundo. Mas isso é uma cultura que tem que vir se, né, a gente tá tentando, e a gente, isso é um papel no consultório, é um trabalho de formiguinha também, porque, depois que teve essa explosão das outras áreas, ficou mais difícil ainda, porque as pessoas querem resultado imediato. Porque uma pessoa que tá fazendo ali um imediato, porque eu vou... Exatamente. Qualquer hora você pode passar no show pra fazer toxina, né? Você pode, né? Então, não é isso. A gente tem que fazer de forma correta, pra prevenir seu envelhecimento mesmo, de forma correta, pra você envelhecer se sentindo bem. Envelhecimento saudável, Envelhecimento saudável. Um olhar para o futuro. Um olhar, não, um olhar, cadê? Um olhar sobre a beleza. Sobre a beleza. Todo mundo que quiser dermato, pode ler. É um livro? É um livro. É, você fala, é uma história que ela conta, como ela fala sobre isso mesmo. Essa visão dela da dermato, entendeu? Porque ela, até o Instagram dela mostra muito isso, então ela fala de qualidade de vida, de exercício, entendeu? De ter uma qualidade de alimentação melhor. Tudo isso interfere como você vai envelhecer. Não é só o procedimento, entendeu? Então ela fala de saúde mental. E ela, não só fala como ela, é um exemplo, entendeu? Porque ela é saradíssima. Faz yoga, entendeu? Então ela é um exemplo. Porque a gente não pode só dizer ao paciente, não ser um exemplo, né? Então ela é um exemplo de uma pessoa que aceita algumas coisas do envelhecimento também, porque algumas vezes a gente acaba pegando o paciente e não quer envelhecer de jeito nenhum, e a gente tem que explicar que vai envelhecer, entendeu? Mas ela fala isso. Então não é só você vir aqui e eu fazer as coisas em você. Depende das suas atitudes, do que você se alimenta, como você se exercita. É o geral, o global. É o geral, é saúde, né? É saúde, a gente não tá dando só uma besteirinha ali. É saúde que a gente quer pro nosso paciente, ter. Interessante, gostei. Como é o Instagram dela mesmo? Arroba Denise Barcelos. Denise Barcelos. É, olha ali. Aqui nos bastidores a gente já tá seguindo. Foram dois biscoitos em um, então, né? Olha aí. Marcelos, maravilhoso. É, e tu, Léo? Pronto. Eu vou dar, fugindo agora um pouco, né? Da dermato, mas agora pro dia a dia do clínico, né? Do clínico, do cirurgião, mas do plantão de emergência mesmo. É, eu sempre tive dúvida, e na faculdade isso não nos ensina, infelizmente, a preencher um ADO, né? Eu sei que, mudando totalmente o, o clima do podcast, mas isso é muito importante, porque, às vezes, tem muito problema com burocracia, muito problema com a família, cartório, essas coisas, e assim, a gente não pode errar de jeito nenhum, né? Eu sempre tive dúvida, na faculdade a gente não vê, e nenhum canto ensina pra gente. Então, tem um aplicativo que se chama Atestar ADO. Atestar ADO. É que nem atestado, só que com D.O. maiúsculo no fim. Né? Disponível nas plataformas, né? Na Play Store, em tudo. E aí, ele ensina direitinho, passo a passo, o que você deve preencher, onde você deve preencher, o que colocar número 1, número 2, número 3, número 4, né? A ordemzinha, tudo direitinho. E é isso. É uma dica que vai ser pro dia a dia de vocês, e que vai evitar problemas futuros. Né? Sempre mandam, é, reclamam quando a pessoa erra, e tem que voltar, refazer, ter que ser 3 vias, e aí, enfim, mudei o clima do podcast, anime um pouquinho, falou. Então, o biscoito, o meu biscoito da semana, vai ser um aplicativo, um pouco capital alto, é o Amazon, que é pra, no caso, agora, só pra gente, o segmento, no caso, de pedir livros. Esse ano, eu vou ter que mandar minhas metas, inclusive, no episódio que a gente colocou, de ler mais, porque a gente, nessa correria, a gente não lê, e eu vou ter que ler mais, uma das minhas metas, e, mês passado, eu comprei, quatro livros, na Amazon, na Amazon, quem tem o Amazon Prime, o streaming, você consegue frete grátis, e agora, eles tem aqui, um armazém, aqui, aqui, em Pernambuco, então, assim, eu pedi no sábado, na segunda, já chegaram os livros, é muito rápido, e a diferença de valor, em relação à livraria, é bastante, é, bem assim, 50% do valor, e chega rápido, super embaladinho, então, eu indico muito, para quem gosta de ler, também, quem quer começar a ler, é um bom incentivo, porque o preço é bom, chega rápido, e lá tem uma variedade, enorme de livros, é isso, isso é o biscoito, é o aplicativo, você baixa, tanto no iOS, como no Play Store, e também tem o site, e é isso, muito obrigada, doutora Paula, pela sua habilidade, adorrei, e cerramos o nosso episódio, o episódio de hoje, tem, a gente pode encontrar a senhora, nas redes sociais, arroba paulamonteirodermato, arroba paulamonteirodermato, e lembre de também, seguir a gente, nas nossas redes sociais, arroba o café com média, arroba o eu médico residente, curtam esse vídeo, que vocês estão assistindo, sigam a gente aqui, no vídeo do, no canal do YouTube, e fiquem ligados, que a gente vai ter muitos episódios, por aí, muito obrigada doutora, obrigada Léo, muitas novidades, vem por aí, doutora Paula, alguma mensagem final? Não, só agradecer, adorei participar, pronto, É isso gente, tchau Vinho, até a próxima. Tchau, tchau.